Galera, mais um passo foi dado na confirmação do Naruto. Ao que tudo indica, a chegada dele está cada vez mais próxima, mas também existem muitos mitos e desinformações aí espalhados pela comunidade. E hoje nós vamos entender tudo isso. Vem comigo! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o DS. Sejam todos muito bem-vindos ao meu universo, né? E os Otaku agora tá tudo pálido ali, né, cara? Com essa notícia. Vai deixar o celular cair, não, cara? Vê se para de tremer e deixa o like aí no vídeo. Se puder me ajudar, né, me apoiando com a tag Universo Neste Tudo Juntos, também vou agradecer demais. O apoio de vocês tem melhorado muito a qualidade do canal. E assim o conteúdo que vocês gostam, né, fica cada vez melhor. Mas agora sem mais enrolação, né, galera? Direto pro tema. Esse assunto aqui, galera, é muito importante. Eu peço muito que vocês assistam esse vídeo até o final. O Naruto acabou tomando uma proporção um pouco maior, né, dentro da comunidade Fortnite. O Ian Zitz postou ontem o seguinte Twitter. De acordo com o Q. Candy Wing, em sua conversa com o Donald Mustard, Naruto está confirmado no passe de batalha do capítulo 2, temporada 8 do Fortnite. Já tá comemorando aí, né, cara? Então quer dizer que tá confirmado, né, cara? Tá escrito aqui de todo tamanho. Confirmado. Gente, é... Eu tento trabalhar, né, da forma mais limpa possível. Eu teria mais visualizações nesse vídeo, né, se eu tivesse colocado ali, confirmado na thumb. Mas existe a diferença de vazamento, teoria e confirmação. Falando assim, galera, parece óbvio, né, mas acreditem ou não, tem uma galera gigantesca que tá fazendo a maior confusão com essas palavras. E, cara, é muita gente. É de assustar. Isso aqui, galera, é mais um vazamento. Quem confirma as coisas é apenas a Epic, né? Eu tenho falado muito isso aqui. Essas informações que surgem antes de um pronunciamento oficial de uma empresa chamam vazamentos, né? Vazamento não é só aquela skin que foi vazada nos arquivos do jogo. Filmes não têm skins, cara, né? E eles têm seus vazamentos, né? Informações também são vazamentos. E por mais que alguns vazamentos e rumores sejam super confiáveis, a gente não pode considerá-los como 100% confirmado. Tanto que logo depois, né, surgiu mais uma informação de que esse primeiro vazamento foi um mal entendido. Olha só, cara, como era uma informação confiável. Nesse segundo post, né, a informação é que realmente o Naruto vai vir, mas ele não virá no passe de batalha como o primeiro vazamento confirmava. Aqui nós temos duas informações da mesma fonte e uma delas tem que estar errada. Tá vendo, cara? Por que eu tenho que deixar aqui claro toda vez quando se trata de um rumor, quando se trata de um vazamento? Imagina se eu falo aqui, né, que o Naruto estava confirmado nesse passe. Mas afinal, cara, em qual desses vazamentos confiar? O Naruto vem pro passe ou ele virá pra loja ou é tudo uma grande mentira? Eu, né, cara, minha opinião, eu acredito que sim, o Naruto realmente virá. Mesmo que esse segundo vazamento aqui tenha dito que ele não será uma skin de passe, eu não descarto, cara, eu não me surpreenderia se eu abrisse ali o meu jogo na temporada 8 e encontrasse ali um Naruto no passe. Isso aqui também, né, cara, pode ter sido pra dar uma despistada, só pra dar aquela engajada no assunto, cara, pra ver a reação da galera. De qualquer forma, né, seja no passe ou na loja, eu apostaria de olho fechado, cara, que de fato o Naruto vai vir de alguma forma. Na verdade, eu sempre apostei, né? Desde que o primeiro vazamento surgiu, eu falei isso aqui no canal. Por que você não tá comemorando então, DS? Você trouxe uma informação e ela estava certa. Mas, cara, aquilo não foi uma teoria. Literalmente todo mundo sabia, pô. Ninguém nunca duvidou disso, né? Inclusive todos os criadores de conteúdo que eu conheço fizeram um vídeo falando sobre a chegada do Naruto. Isso desde maio, lá no fim da temporada 6, quando o primeiro vazamento surgiu. Aquela imagem do Naruto nos arquivos oficiais da Epic vieram a público, né, naquele processo com a Apple. Depois nós tivemos aquela lista daquela fonte anônima, supostamente de dentro da Epic, contendo também essa informação. Basicamente tudo ali naquela lista, cara, já tem acontecido. E agora tem esse novo vazamento, cara, que eu acredito, inclusive, que é até proposital, né? Partiu de uma conversa com o próprio dono de Mustard. E, cara, a gente sabe que o Sr. Donaldo gosta de dar um spoiler, né? Vazamentos dão hype, teve a estátua da Mulher Maravilha, o boneco do Snake Eyes ali no cenário dele. Enfim, cara, desde sempre essa foi uma informação que foi dado de bandeja para nós que criamos teorias, falamos de vazamentos e confirmações. Só que cada uma dessas coisas precisa estar no seu devido lugar, né? E essa informação, cara, também teve uma origem, né? Mais uma vez, ela não veio de canais brasileiros. Se alguém merece o mérito de ter acertado o Naruto, né, quando ele, de fato, se confirmar, é o leaker gringo que revelou essas informações para a comunidade. Não é quem falou mais sobre isso, cara, é quem falou primeiro. Mas eu posso dizer aqui, cara, que eu fiz uma teoria, né? Um mês antes do primeiro vazamento sobre o Naruto. Foi quando foi lançado ali o pacote das despertadoras. Quando você é dono de uma empresa e você vai fazer um investimento, você quer que esse investimento dê retorno. Então você não vai fazer uma aposta, né, cara? Você não vai colocar o seu dinheiro ali sem ter certeza que as pessoas vão consumir aquilo que você está querendo vender. E é por isso que a Epic faz algumas pesquisas, alguns testes. Antes da gente ter um passe da Marvel, primeiro a gente teve o Deadpool, primeiro a gente teve a Viúva Negra e o Peter Quino na loja. E a Epic está trazendo esse conteúdo para dentro do jogo, está trazendo essas skins com cara de anime para fazer uma parceria com anime, cara. Escreve o que eu estou te falando. Não tem como eu saber com o quê, cara. Você vai ser com o Dragon Ball, você vai ser com o Naruto, você vai ser com outro anime. Mas ela vai, cara. Uma hora ela vai fazer uma parceria com o anime famoso, cara. Eu estou contando muito com isso. Eu acredito muito que isso vai acontecer. Já falo isso desde a temporada passada e quando acontecer, você se lembra que você viu essa informação aqui no Universo DS. Cara, olha só um fato curioso que aconteceu na semana passada. Um amigo meu que tem um canal de Fortnite grande aqui no YouTube, postou no Twitter ali que ele procurou um vídeo sobre como fazer as missões do Superman, né, porque ele estava um pouquinho atrasado. Pesquisando no YouTube ali, ele assistiu diversos vídeos com 50, 100, 150 mil visualizações. Vídeos que estavam bombando, né, eram vídeos engajados. E nenhum deles, cara, né, explicava absolutamente nada sobre os objetivos. Eram clickbaits escrotos. Todos eram vídeos de 8 a 10 minutos, né, com muita enrolação. E ele não encontrou o que ele estava procurando. Sabe o que ele fez? Ele desistiu, cara. Lógico, né, nessa brincadeira aqui, ele perdeu no mínimo umas meia hora. Um cara que já estava atrasado dos objetivos, justamente porque ele não teve muito tempo para fazer. Aí ele pesquisa ali, né, para conseguir fazer de uma maneira mais fácil. Acaba perdendo tempo pesquisando. Enquanto isso, cara, o Zerheilo é um canal muito top, focado em ensinar a fazer objetivos. E lá tem um vídeo ensinando a fazer as missões do Superman. E ele bateu apenas 15 mil visualizações com esse vídeo. E meu amigo nem conseguiu chegar nesse vídeo através do mecanismo de busca do YouTube. Inclusive, cara, o Zerheilo e o Vagabix, para mim, né, na minha opinião, são os melhores canais que ensinam a fazer objetivos. Fica a dica. E o que eu estou querendo dizer com isso, cara? É exatamente por isso que eu me importo. Quando alguns criadores fazem conteúdo de qualquer jeito, sejam vídeos de objetivos, vídeos de teorias, falsas confirmações, eles acabam atrapalhando diretamente quem quer trabalhar direito. Porque às vezes um vídeo top sobre o assunto está lá escondido, no meio de tanta coisa irrelevante. Então, galera, o meu apelo para vocês, foquem nos canais que são bons, que são honestos nas thumbs e nos títulos, que fazem um conteúdo limpo, está cheio de caras assim na comunidade. Muitas vezes esses canais nem têm tanta visibilidade. De vez em quando, quando eu descubro algum, eu até recomendo ali no Twitter. Convido você, inclusive, a me seguir lá, caso você ainda não me siga. É DSDS Underline Oficial. Então, valorizem aqueles que se esforçam para trazer um conteúdo de qualidade. E se vocês gostam, cara, da forma que eu trabalho aqui, se vocês aprovam o que eu faço, eu peço encarecidamente, mais uma vez, o seu apoio. Minha tag é Universo DS, tudo junto. Vamos romper essas barreiras, né, cara? Alcançar outros patamares. Para quem sabe, né, eu conseguir fazer a diferença na comunidade. Hoje eu sou uma pequena voz, cara, mas com vocês a gente pode chegar muito mais longe. Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Agradeço por mais uma vez você estar aqui comigo. E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Eu já estou preparando um vídeo top sobre o evento ao vivo. E tem muita coisa massa para a gente falar ainda essa semana. No mais, é isso, galera. Valeu! Tchau!